Olá amigos, nós estamos preparando mais uma edição do Rio Grande Rural, especialmente para você. Confira os destaques dessa semana. Curso de extensão ensina inovações gastronômicas com as plantas alimentícias não convencionais. Praça da Segurança Alimentar e Nutricional marca o encerramento da Semana da Alimentação na capital gaúcha. Em Alvorada, alunos de escolas municipais participam da primeira aventura no orto. No quadro Janela Rural, a história dos imigrantes europeus que trouxeram as primeiras variedades de uvas para o Brasil. E na receita da semana, um docinho diferente à base de feijão branco. Você pode assistir as reportagens do programa através da internet. Legenda Adriana Zanotto